Acabou o jogo! Fim de papo no estádio Juca Sampaio faz a festa nação! O Alvinegro vence o Cécia! Depois de três derrotas, depois de três derrotas para a equipe do Cécia vence! Vence o Alvinegro na Piraquense uma vitória grande, uma vitória maiúscula! Aquela vitória de colocar o pé direito na classificação do Campeonato Brasileiro da Série D para a próxima fase! Uma vitória gigantesca do Alvinegro na Piraquense, do torcedor de Ana Piraca, do torcedor do Gigante Vai Nas Arquibancadas! Fala Everton! E o torcedor jogando água, gritando naquela bronca com os jogadores do CSE! Muita luta! Vinícius Vargas, o time lutou muito, mas o resultado não deu! Tá aí, chateado, né? Na bronca aqui o jogador Hugo, muita luta, muita entrega, né? Esse time acabou não conseguindo esse resultado, né? O Janelson por ali, técnico Bertinho também descendo para os vestiários, a maioria naquela bronca chateados, né? Com o resultado, claro que não veio, mas o time realmente buscou, né? A todo tempo aqui o zagueiro Janelson também passando, vamos ouvi-lo! Janelson, o time buscou, né? Oi! O time buscou, procurou, mas acabou não conseguindo! É isso aí, vai quase! Zagueiro Janelson, por ali também na bronca, agora o Júnior Timbó por aqui, vamos ouvi-lo! Nós vamos continuar trabalhando, infelizmente a gente tomou um gol no contra-ataque, num erro ali, no meio do campo, perdemos uma bola, um erro primário, infantil, e fomos punidos com o gol, eles vieram por uma bola e foi o que aconteceu, jogamos, jogamos, propondo, propondo o jogo, infelizmente não conseguimos fazer o gol e fomos punidos com essa fala aí! E lamentando bastante o Júnior Timbó, a questão então do time não ter conseguido esse resultado, agora então aqui do outro lado, né? Os jogadores também do Asa vão passando por aqui, a gente aguardando para ouvir também, porque no campo os jogadores do Asa estão fazendo ali uma grande festa com o seu torcedor, né? que compareceu em grande número, Tony! Muito bem, tá certo, tá aí pra vocês, é o Eberton trazendo pra gente todas as informações, festa da torcida alvinegra! É, a gente já trazendo pra você no pique da emoção, torcedor, obrigado a você pelo carinho da audiência mancha, é o torcedor da mancha, o torcedor do alvinegro, Cláudio Barbosa Lopes, fazendo a festa, aqui em pleno estádio Juca Sampaio, na cidade de Palmeira dos Índios! Olha, uma cena sinceramente lamentável agora que eu acabo de ver, o policiamento teve que agir, eu acredito que alguém que já foi ligado ao CSE, talvez, o cara subiu no alambrado ali e jogou literalmente água na equipe médica do Asa, que estava ali ainda arrumando todo o material pra sair, sim! Torcedor batendo boca ali com o Alex Limas, é que tipo de futebol do CSE, tá na bronca, o negócio tá pegando por aqui, é bom a polícia militar ir lá pro outro lado, que a coisa tá feia, bate boca pesado aqui, Cláudio! É verdade, situação complicada, e por aqui, o cara subiu no alambrado e jogou material ali no Asa, eu acho que você tem que saber ganhar e saber perder, o Asa já veio aqui, já perdeu inclusive goleado, já perdeu lá em pleno estádio Coraceira Mato Fonseca, isso é o tipo de situação, e realmente tem que entender, aí o Marcelo do Jesus tirando o Alex Limas, são amigos, são amigos, abraço, grande, grande Antônio, Antônio Fernandes, grande figura! Vamos ao ver aqui o amarão, Cláudio? Vamos lá!